Com goleiros assim você se aprende muito. Com o Júlio não foi diferente. É um cara com a experiência que ele tem com tudo que ele conquistou, com tudo que ele passou. Ele passou muitas experiências que ele teve pra mim, então eu peguei aquilo, absorvi as coisas boas, as coisas ruins que ele teve me passou, tirei de lição. Então o Júlio foi um cara que me ajudou muito, sempre me deu conselhos, sempre conversei com ele. Então é um cara que também participou muito da minha evolução no Benfica. Eu sempre falei pra ele que eu tinha um objetivo, um sonho de jogar na Inglaterra, porque eu sou apaixonado pelo campeonato inglês. Então ele falou que se eu viesse pra Inglaterra ia me dar muito bem pela potência que eu tenho no chute, pela forma que eu sei jogar com os pés. Cara, eu treino um pouco isso. Treinei muito na base, eu treinei um pouco. Mas isso que eu acho que veio comigo, eu sempre tive certa qualidade, então isso acaba facilitando muito mais o meu desempenho dentro de campo. Quando eu cheguei no São Paulo, eu já tinha certa qualidade jogando com os pés. Então é claro que ao longo do tempo a gente vai aprimorando, né? Mas eu acho que eu sempre tive isso comigo, mesmo quando eu comecei na minha escolinha, já tinha certa qualidade com os pés. Fazia muitos gols de falta, então eu já tive sempre essa qualidade. Bom, no Benfica, na base, sempre quando eu estava no jogador que faltava, nos treinos eu treinava na linha. Então ali eu saia bem, conseguia me virar. Então eu acho que se hoje fosse preciso me colocar ali pra jogar na linha, eu acho que daria conta do recado. Seria difícil, né? Porque aqui seria muito mais complicado, mas eu acho que daria conta. Cara, você está treinando com o melhor, né? Eu nunca imaginei que poderia acontecer isso tão cedo comigo. Trabalhar com o grande técnico que ele é. Ele pra mim é o melhor treinador do mundo. Você vê a forma como o time joga, a qualidade de jogo que o time tem. Então isso é muito ao mérito aos treinos que ele passa pra gente. E também aos jogadores de qualidade que nós temos, né? Mas ele, de certa forma, ele trouxe muita qualidade ao time. Não, aqui nós somos muito profissionais, né? A gente sempre pensa no próximo jogo. É claro que sabemos que é uma distância grande. Mas no campeonato inglês, em que todos os jogos são muito disputados, tudo pode acontecer. Então eu acho que o time está bem tranquilo, com os pés no chão, com humildade. A gente vai continuar trabalhando pra procurar vencer o máximo de jogos possíveis. Então o título só fica selado depois que tem um veredito final, né? Mas eu acho que o time está bem, está tranquilo, trabalhando sempre bem. Então eu acho que podemos escolher muitas coisas boas no futuro. Sempre me adaptei muito bem nos lugares que eu vim. E eu acho que por conta de acompanhar muito o campeonato inglês, antes de vir pra cá, isso facilitou muito na minha adaptação, né? Porque eu já sabia a forma como eram disputados os jogos, muito disputado. Então eu acho que eu tive facilidade em me adaptar. O clima aqui é muito mais frio, né? Esse foi um pouco mais difícil. Mas agora eu estou completamente adaptado à cidade, ao clube. E vendo essa estrutura aqui magnífica, dá muito mais gosto de trabalhar. Eu sempre fui apaixonado por tatuagem, né? Antes, quando eu não podia fazer, quando eu tinha pouca idade. Eu sempre fazia com a caneta na escola, uma letra aqui, outra letra. Um dia eu vou fazer uma tatuagem. E não deu muito. Quando eu vim pra Europa, eu falei, é a oportunidade que eu vou ter agora, né? Que eu fiz sem meus pais saberem. Fiz uma homenagem pra eles pequena. Então, depois que eu fiz, eu mostrei pra eles. Eles ficaram felizes, né? Porque foi uma homenagem pra eles pequena. Então, dali pra frente eu não parei mais. É outra paixão que eu tenho, além do futebol e da minha família. É tatuagem. Então, eu acho que ainda tenho espaço pra fazer mais. E vou fazer muito mais. Não, não. Um jogador nunca pode se acomodar, independente se é titular ou reserva. Eu acho que tenho que continuar meu trabalho. Se caso for preciso a oportunidade de entrar em campo, pra mim, dá conta do recado. Mas o Alisson tá muito bem na seleção. Tem vindo e jogando muito bem no seu clube. Tem acompanhado. Eu acho que o Brasil tá muito bem servido de goleiros, né? Tem muitos bons goleiros também no Brasil que acompanham. Então, acho que nesse aspecto a gente pode ficar tranquilo. Tchau, tchau.